Catum Cat é um monstro que nunca perdoa nada O meu nome é Catum Cat e não sou qualquer monstro não Minhas garras são gigantes, chega até no seu pulmão Pode correr à vontade, só não se assusta não Não adiantará nada, sou pior que assombração Eu tenho fama, todos correm de mim Podem me explodir com bomba, eu regenero um minutinho Meu Deus, que drama, porque foge de mim Já falei que não adianta te alcançar um minutinho Pode tentar, escapar, mas não adianta não Pode tentar, já tô lá, sou pior que assombração Pode parar de tentar, tu tá correndo em vão Pode acelerar, não vai dar, tu já tá na minha mão Pode tentar, escapar, mas não adianta não Pode tentar, já tô lá, sou pior que assombração Pode parar de tentar, tu tá correndo em vão Posso acelerar, não vai dar Tu já tá na minha mão Sou pior que assombração Pode tentar correr muito, mas não adianta nada Ei, não me mata, só sai da minha casa, velho Os monstros também tentam me vencer, mas não dá não Já venci o Siren Head e ninguém tem o meu perdão É que eu sou o invencível, sou o rei da escuridão Nunca precisei de faca, minhas garras nunca falham Baixo da cama, ou até em algum cantinho Já falei que nó te anda, não dá pra fugir de mim Mas quanto drama, pra que medo de mim? Tu não vai nem sentir dor, destrui um segundinho Então vem pra cá, vem tentar, não sou alucinação Preparar pra acabar, isso vai ser rapidão Então já era, pode encerrar, tu já tá na minha visão Vem pra cá, já era, sou pior que assombração Não vem pra cá, nem tentar, não sou alucinação Preparar pra acabar, isso vai ser rapidão Então já era, pode encerrar, tu já tá na minha visão Vem pra cá, já era, isso vai ser rapidão Se o pior que assombração É, 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 ser bonzinho não vai te ajudar mais não Só com sua cara, arranca o seu coração Vai mesmo, tenta me parar, olha, mas que decepção Eu já matei mais pessoas que esse seu olho já enxergou Todo inocente que já me enfrentou Inocente que já me enfrentou Agora aguenta pois de mim, juro, ninguém nunca escapou Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou um sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Sinta minha H, sinta minha H no seu rim Eu já matei mais pessoas que esse seu olho já enxergou Todo inocente que já me enfrentou Inocente que já me enfrentou Agora aguenta pois de mim, juro, ninguém nunca escapou Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou um sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Oh moço, sério foi você que quis assim Pescoço, eu quebro ainda, dou meu sorrisinho Sinta minha H, sinta minha H no seu rim É o terror do público Sorriso maluco, toda noite ele anda por aí E pode te pegar sorrindo, corra deste perigo Embaixo da sua cama ele viu que tu escondeu Se fosse você, eu agora já iria correr Se fosse você, começaria a me arrepender Pois não adianta nada, ele tá achando graça Ele sabe que te encontrou e nem disfarça Mestre, mestre do medo eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Mestre, mestre do medo eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Oh saca galha, ah 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 Podem tentar mas não vão lhe parar Ele é só um, bruno dum dum Com seu poder derruba um por um A escuridão lhe traz força para sentir Ele sempre procura por mais Pensam mesmo que é só um gatinho Mas Cartoon Cat é muito sagaz Ele não teme, é o monstro do ano Nem tá ligando pra tu criticando Geralmente vilão não tem aplauso Mas ele só liga pra te ver sangrando Oh Cartoon Cat sumiu? Cadê ele e ninguém viu? Olha pra trás, corre fio? Matou e ninguém nem viu Se fosse você, eu agora já iria correr Se fosse você, começaria a me arrepender Pois não adianta nada, ele tá achando graça Ele sabe que te encontrou e nem disfarça Mestre, mestre do medo Eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Mestre, mestre do medo Eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Mestre, mestre do medo Eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Mestre, mestre do medo Eu carto um cat Terá que correr muito pra escapar daquela peste Ha ha... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ah 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 Mesmo que alguém queira, de mim ninguém se vinga Aceito sua derrota em silêncio, aprecio meu sorriso de coringa A situação de quem me enfrenta é sempre decadente Eu sinto seu pavor, a sua dor enquanto enfio em tu Meus dentes sorridentes, seu desespero é tão gigante Que eu já sinto seu calor, vou me engrandecendo Vou me alimentando, sempre do seu pavor Perto de mim, você é um pivete, a história de terror só se repete Te corto como se eu fosse um canivete Seu pior medo tem dois nomes Cartoon Cat Cartoon Cat, um monstro matador Cartoon Cat, trará torturidor Já percebi que todos me chamam de assombração Todos os monstros mais cruéis saem que da assombração Quem decide me inventar vai virar um ser humano morto Seu pavor e desespero é o meu conforto Nem tentei acender a luz, pra mim vencer não é fácil assim A escuridão sempre virá junto de mim Você grita tão alto, isso não te ajuda não Os seus berros assustados são músicas pra minha audição Músicas pra minha audição Cartoon Cat, um monstro matador Cartoon Cat, trará torturidor Cheguei, mas cheguei pra ficar Não sou um monstro passageiro, a eternidade toda eu vou durar Farei você ter um sofrimento lento Eternamente meu sorriso será o seu tormento De todos os monstros estarei sempre em primeiro Pode vir todos contra mim, eu venceria um exército inteiro Sozinho um exército inteiro Tu vai ter sorte se não for uma pessoa ansiosa Talvez tu nem me veja ter uma morte silenciosa Pra que correr, pra onde tu vai afinal? Cê tá com pressa? Ficar tranquilo na moral Graças a mim, tu vai ver o seu final Sou Cartoon Cat Ninguém me vence nem a pau Cartoon Cat, um monstro matador Cartoon Cat, trará torturidor Veja o que cê pergunta sobre meu sorriso Por que tanta felicidade? Ah, ela veio eu saber que eu sou dono de toda essa humanidade Sou mais que um gato sorridente Sou tipo um rei E todos que se oporem contra mim Eu matarei Eu vou te torturar com meus dentinhos Já ouço tu chorar aí baixinho Eu cheguei, já era, já era Eu cheguei, eu cheguei Já era, já era Eu cheguei Cat e bendi é força absurda Tomando e tomando E toma soco me atura Cat e bendi é força absurda Tomando e tomando E toma soco me atura Atenção, pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão, pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão, pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão É pro chão Não dá pra resolver seu problema Acabo contigo, esse é o nosso esquema E eu não canso, canso O mundo se acabando E eu não canso, canso E o mundo se acabando Eu cheguei, já era, já era Eu cheguei, eu cheguei, já era, já era Eu cheguei Quer te bendir, é força absurda Tomando e tomando E toma soco, me atura Quer te bendir, é força absurda Tomando e tomando E toma soco, me atura Atenção pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão Pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão Pro chão, pro chão Eu vou te arremessar pro chão É pro chão